Estou com uma ferida na perna. Posso usar meia de compressão mesmo assim? Essa foi mais uma pergunta de um inscrito aqui no canal. E se também a sua dúvida, assiste o vídeo completo, ok? Eu sou Alex Orneli, cirurgião muscular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, vai aqui embaixo, te inscreve agora e não esquece de acionar o sininho de notificação, que dessa forma toda semana quando tem vídeo novo ou todo dia, você é notificado, ok? Olha só, um inscrito aqui no canal perguntou, tem uma ferida, será que pode usar meia de compressão? Em primeiro lugar, tem que entender de onde está surgindo essa ferida, qual é a causa dessa ferida. A gente sabe que 80% das feridas nas pernas são causadas devido à insuficiência venosa crônica. Pode ser as varizes, sim, que causaram essa tua ferida. Porém, essa ferida pode ser de causa arterial, ou seja, o sangue não está chegando direito lá na perna e devido a má circulação arterial, você está tendo essa ferida. Então, a primeira coisa que tem que fazer, diferenciar essa ferida. Será que ela é de causa realmente circulatória? 90% das feridas são de causas circulatórias. Dentre elas, 80% de causa venosa e 10% de causa arterial. E as outras 10% são diferentes causas. Úlcera do diabetes, úlceras por outras doenças, úlcera por doenças reumatológicas, por medicamentos. Então, existem muitas outras causas também de ferida. Então, a primeira coisa é identificar. Mas vamos dizer que a tua ferida seja realmente por causa venosa, por insuficiência venosa. Aí você pode usar a meia? Pode sim. Existem até algumas meias especiais para quem tem feridas nas pernas. Agora, não necessariamente que a meia seja o melhor tratamento para você. Às vezes, você fazer usar uma atadura inelástica, que não é tão elástica como a meia, é muito mais recomendado do que a meia elástica compressiva. Agora, o que você tem que fazer? Fazer uma avaliação médica para identificar a causa da tua ferida e aí fazer o tratamento mais correto para você. Tá bom? Se você ainda ficou com dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.